Cara, esse é o mal moderno da nossa humanidade. É, vale tudo, a qualquer custo, em busca de likes e posicionamento no algoritmo. Infelizmente. Pensei que 10, 12, 20 anos de internet já tivesse nos alertado o suficiente, já tivesse nos ensinado. E não, estamos povoando a nossa timeline com esse post. Ah, já ganhei 3 mil seguidores, fazendo uma coisa muito simples. Basta você colocar, eu quero nos comentários, ou colocar, sei lá qual que é a frase estúpida, ridícula, nos comentários. E se você estiver precisando de emprego, os recrutadores virão aqui na minha timeline pra ver você e você vai ser recolocado. Gente, vamos pensar. Existem ferramentas, hoje, muito apropriadas que os recrutadores utilizam pra fazer buscas de candidatos para vagas de emprego. Você acha mesmo que um recrutador que tá lá, ralando, suando pra cumprir a parte dele, vai ficar entrando em post do LinkedIn, que é aleatório, que tem gente de tudo quanto é área, de tudo quanto é mercado, de tudo quanto é tipo de profissão, pra ficar fazendo filtro, pra ver quem é eu quero, eu quero ser recolocado, eu preciso dessa vaga, eu não sei o quê. Não vai. O próprio LinkedIn tem um recurso de busca de candidatos, onde o recrutador entra e faz uma filtragem pelo perfil do candidato. Então, não participa, porque quem tá distribuindo esses posts, de duas uma, pelo menos, ou não sabe, tá de boa vontade, mas não sabe, e tá estragando o feed, e tá alimentando o monstrinho que ele não sabe, ou ele também faz parte dessa corrente, ele tá querendo se aproveitar dessa fragilidade das pessoas pra ganhar seguidores, pra ganhar engajamento, que quanto mais as pessoas comentam num post dele, mais ele aumenta a posição dele no algoritmo do LinkedIn. Ou seja, ele não tá nem aí se a pessoa vai ser recolocada ou não, se algum recrutador vai olhar ou não, se a pessoa vai ganhar uma vaga ou não. Ele tá se aproveitando da fragilidade das pessoas pra ganhar seguidores e likes. Cara, esse é o mal moderno da nossa humanidade. É, vale tudo, a qualquer custo, em busca de likes e posicionamento no algoritmo. Infelizmente. Mas eu quero fazer a minha parte. Se você realmente quer fazer a diferença, se você realmente tá precisando de recolocação, se você realmente quer ser notado pelos recrutadores, eu vou deixar a minha parcela de contribuição. Em primeiro lugar, não precisa fazer comentário, não precisa dar like, não precisa fazer nada nesse post que eu tô colocando. Eu vou te dar três, talvez, quatro dicas de o que você pode fazer pra realmente ser notado. Primeiro, siga pessoas do seu mercado profissional. Siga pessoas, siga influenciadores, sigam líderes da sua área. Siga pessoas da empresa onde você quer trabalhar. Comente nos posts dessas pessoas. Mas não vem com comentários eu quero trabalhar na sua empresa, eu preciso de uma vaga, eu estou desempregado há dois anos. Não. Comente sobre aquilo que a pessoa está postando, sobre o conteúdo da pessoa. Porque isso vai mostrar que você sabe daquele mercado, que você tem interesse no seu mercado, que você troca informações no seu mercado, você passa a ser notado. Então a primeira coisa é, fique por dentro do seu mercado e por dentro das pessoas do seu mercado. Não adianta você curtir ou você colocar uma frasezinha num post de uma pessoa da área econômica, se você é de RH. Não adianta você colocar alguma coisa numa pessoa que faz recolocação e a sua área física quântica. Vai no seu mercado. Procure as pessoas do seu mercado e interaja com os posts, os conteúdos e as pessoas desse mercado. Pra você realmente começar a ser notado. Segundo, interaja com as pessoas do seu mercado, com os posts e os conteúdos do seu mercado. Porque as outras pessoas que já estão empregadas ou que são recrutadores do seu mercado, o que elas fazem no LinkedIn? Elas se informam, elas buscam informações do dia a dia nesse mesmo conteúdo que você vai estar participando. Então é muito mais fácil você chamar a atenção com uma participação bacana, com uma interação bacana, num post que seja relativo à sua atividade profissional, do que mendigando num post que não tem nada a ver com o que você faz, com um milhão de pessoas que não tem nada a ver com o que você faz. Número 3. Para de reclamar da vida. Cara, pelo menos no LinkedIn, para de reclamar. Eu sei que é complicado. Eu sei que às vezes bate um desespero. Eu sei que às vezes dá vontade da gente desabafar, da gente trocar com outras pessoas, da gente ter um pouco de validação, da gente ter colo. Dá vontade. Mas talvez o LinkedIn não seja legal. Vou dar um exemplo muito claro. Tem uma pessoa que aparece na minha timeline de tempos em tempos. Nos últimos seis meses, eu só vi post dessa pessoa reclamando. Essa pessoa tá empregada, ela tá buscando um outro emprego e ela só reclama do emprego atual e só reclama de não conseguir trocar de emprego. Você acha que se eu fosse um recrutador, eu queria essa pessoa? Eu ia pensar nessa pessoa como uma possível? Ao passo que, se essa mesma pessoa tivesse interagindo, tivesse trazendo informações bacanas, tivesse uma good vibe, tivesse uma energia bacana, eu não olharia pra essa pessoa falando, nossa, que legal se essa pessoa fosse colaboradora da nossa empresa. Olha, surgiu uma vaga, tem aquela pessoa que ela é tão legal, que ela contribui tanto, que ela traz tantas coisas boas, que eu acho que ela pode ser. Eu vi que ela tem vontade de trocar e de fazer um giro no mercado, eu acho que eu vou conversar com ela. E a dica bônus, a número quatro é, depois que você começou a fazer isso, que você já começou a colocar um pouco, mostrar que você é um profissional interessado no seu mercado, que você sabe interagir com outras pessoas, que você tá satisfeito com aquilo que você faz, estando colocado, tendo um trabalho ou não tendo um trabalho, e você se sentir à vontade o suficiente, comece a você a postar alguma coisa sua, cria um conteúdo, não fica colocando postzinho, não fica colocando comentáriozinho, mendigando coisa no post dos outros, cria você, é tão fácil, é só clicar pra postar um conteúdo, escreva uma frase, um pensamento, algo que você acredita que vá contribuir para a discussão profissional da sua atividade. Quem sabe, não é isso que tá faltando pra um recrutador olhar, entender o seu potencial, ver você como um grande profissional, e aí sim, você receber uma mensagem falando, Oi, fulano ou fulana, vamos conversar? Eu tenho uma vaga aqui pra você. Eu sou o Márcio Mussarello, comunicador corporativo, e eu tenho certeza que a gente vai se encontrar num outro vídeo. Espero que eu tenha contribuído. Te encontro no teu próximo emprego. Tchau. Bom, agora que eu já fiz tudo isso, se você gostou, pô, comenta. Se você achar que tem uma pessoa que tem participado dessas correntes, distribuído esse tipo de coisa que não acrescenta nada pra ninguém, coloca o nome dela nos comentários. A gente pode, sabe gente, se juntar pra fazer do LinkedIn uma plataforma muito bacana, uma coisa muito legal que vai efetivamente ajudar e transformar as pessoas. Eu tenho certeza que é isso que você quer. Beijos, abraços e piparotes. Tchau.